Agora o campeonato gaúcho no Beira Rio, Inter e São Paulo de Rio Grande. Boa jogada de Maurício, Elson recebe e cruza da direita, Gerson marca de feixinho. Inter 1 a 0. Zinho cruza da esquerda ao lateral, Célio Lino desvia de cabeça. Final Inter 2, São Paulo de Rio Grande 0.